Bom dia Marcos Bom dia Marcos Goiano? Isso Bom, uma dedução lógica, né? Faz tempo que saiu de lá, como é que é a questão do tempo de profissão? Bom, saí bastante tempo, desde 2001 Tive passagem pelo Paraná Clube, acho que fiquei até 2006 Me profissionalizei lá Depois tive uma passagem pelo Vila Nova de Goiás, em 2007 Em 2008 fui para o futebol grego Onde não me dei muito bem O que foi? Clima? Não, não foi isso, foi empresário mesmo Em 2009 retornei ao Brasil, onde meu primeiro clube foi em comercial de Ribeirão Preto Depois retornei ao Estádio Real para disputar a segunda divisão Pela Canedense, onde subi para a primeira E no final do calendário, quando não tinha mais nada, disputei a terceira divisão pela Aparecida E o último clube, então, é esse? Lá de Goiânia Olha, o Paraná já conhecia o campeonato, os clubes aqui, a história dos campeonatos nossos É o Paranaense, o campeonato Paranaense Em 2004, o campeonato Paranaense é um campeonato muito bom, visualizado pelo Brasil todo Tem boas informações e nunca tinha resultado sobre o ACP Então, antes que eu cheguei, fui ver recebido Tem boas informações Se Deus quiser, eu vou chegar, vou compor o grupo E a gente vai ter mais uma conquista É, na verdade, o nosso vermelhinho aí, nós temos um histórico aí meio rápido Daí, de 2003, uma conquista de um vice, né? E a conquista do título em 2007 Então, 2009 para nós foi um ano muito complicado Porque foi um ano, assim, onde havia o risco até de rebaixamento Porque não se perdia, mas também só se empatava, né? E, na última rodada, conseguimos ficar no grupo 8 E, na verdade, esse grupo 8 não acabou sendo uma coisa muito positiva Porque com o supermano, que, de certa forma, era desconhecido Nós tivemos que jogar as oito rodadas fora, né? E, por valer por dois anos, 2010 também vai valer esse mesmo regulamento E tem sido justamente essa dificuldade A gente está vendo aí, já está indo para a terceira rodada E todos os clubes se preparou Porque não é só ficar mais no grupo 8, né? É ficar, pelo menos, aí entre os quartos No máximo, o quinto, para poder ter alguns jogos em casa Como é que você entende e vê essa dificuldade? Bom, ontem eu conversei com um dos meninos do Davi Eu achei muito diferente, porque eu não sabia desse regulamento Certo Eu acho que, assim, é muito injusto para quem classifica em oitavo, certo? Ah, sim, sim Então, a gente tem, igual você falou, a gente tem que preparar bem antes Que não venha acontecer isso novamente Com certeza, que sirva de lição isso aí Com certeza A desatenção E, na verdade, o que aconteceu foi uma desatenção, né? E, porque, como a CP foi também em 2007 A torcida quer título todo ano Com certeza Então, o pensamento do jogador não pode ser diferente A gente tem que buscar o melhor Então, como já está na terceira rodada A gente tem que pensar sempre possível Em classificar, pelo menos, ali em quarto, quinto É, por aí Ou até melhor, porque... Sim, nós não Nós queremos, claro, nós quando colocamos essa classificação aí É porque a gente sabe, querendo ou não, que os clubes da capital se preparam o ano inteiro, né? E até é uma covardia comparar a estrutura de um Coritiba, de um Atlético Paranaense Do Jotinha mesmo, porque um dos mais recentes, mas tem uma estrutura e o Paraná Com os nossos do interior, que infelizmente consegue, na correria, fazer um elenco de últimos momentos mesmo, né? Então, quando se fala em quarto, é por isso Mas é bem o que você falou Lá dentro do gramado, é 11 contra 11 E ali mostra cada um o seu interesse, né? Porque o crescimento de cada um são oportunidades E são os jogadores que estão em campo que fazem os resultados, né? Verdade E outra, a gente está aqui para disputar um Paranaense Se a gente for bem, como o clube tem localizado A intenção nossa é ser vendida, é ser para outro lugar Sim, sim, é uma vitrine Cada dia coisa melhor É oportunidade que se dá Querendo ou não, hoje o ACP é um clube respeitado E uma vitrine, né? Nós tivemos aí os nossos campeões de 2007 Que estão bem Retornou o nosso Thiago Que a gente sempre comenta que acabou Nós acabamos adotando o Thiago, o Thiago Gonçalves Porque foi para o Atlético e teve uma lesão séria E está tendo a chance de voltar ao mercado aí pelo ACP Então nós te parabenizamos e te damos sorte aí para 2010 Boas-vindas, né? E que você venha para trazer sorte para nós Obrigado, só tenho que agradecer ao ACP A todos vocês aí que estão me dando atenção E é, se Deus quiser, buscar mais um título em 2010 Bacana, boa sorte Obrigado